Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês vão estranhar a falta da vinheta, o formato do vídeo. Eu quero começar deixando claro para vocês, não se preocupem, o canal não vai acabar, a gente não vai diminuir a quantidade de conteúdo que a gente faz aqui todos os dias, muito pelo contrário, a gente vai acabar aumentando, vamos passar por algumas mudanças que vão gerar algumas novidades no final das contas, mas você vai falar mudança de que, o que vai acontecer? Vou explicar para vocês, produtor de conteúdo independente, ele tem vários desafios, ele precisa se reinventar constantemente para o conteúdo dele não ficar engessado, e eu estou com uma ideia de trazer um pouquinho mais do Tiago, menos do jornalista, sabe? Ter uma resenha com vocês, mais raiz, ter uma resenha com vocês, onde a gente troca ideia no mesmo pé, sabe? Chega isso de ser o jornalista, especialista, falando para vocês, a gente vai trocar ideia, em algum momento vamos falar sobre tática, em outros momentos vamos falar simplesmente sobre o Atlético, sabe? Então, quero tranquilizar vocês que o mecanismo vai mudar, a gente vai, em alguns dias, apresentar algumas surpresas, a gente vai ter podcast, a gente vai ter canal de cortes, a gente vai ter outras várias novidades que vocês já pedem bastante, e agora eu vou poder proporcionar para vocês, porque foi um ano muito legal para o canal, foi um ano onde a gente cresceu bastante, foi um ano onde a gente realizou os sonhos, sabe? E ainda vai realizar, estando na final da Sul-Americana, estando na final da Copa do Brasil, então eu agradeço demais a cada pessoa que permite isso tudo ser possível, esse sonho de ser possível, que para mim o 3 pontos é um sonho, um sonho que vem se realizando a cada dia, e eu quero, e eu me sinto no dever de trazer cada vez um conteúdo melhor para vocês, então, a gente vai repensar muita coisa, vocês já estão vendo uma mudança aqui no formato dos vídeos, vocês vão perceber também uma mudança nas thumbs, isso tudo para entregar para vocês o melhor formato, a melhor maneira de se comunicar, porque no final das contas, isso é uma grande conversa, vocês não são meus inscritos, vocês são meus amigos, e eu quero que cada vez que uma pessoa clicar no vídeo, cada vez que uma pessoa entrar numa live, ela se sinta num barco, puxando uma cadeira, e vindo para uma conversa sobre uma paixão que nos une, que acaba sendo o atlético, sabe? Então, estou até chegando de um pagode, são meia-noite e meia, vocês vão ver esse vídeo daqui a pouco, eu quero que vocês realmente conheçam o Thiago animado, o Thiago feliz, o Thiago menos tenso do que na vida profissional, então vai ser um prazer ter essa conversa mais olho no olho, mais sincera, e vocês vão vendo aos poucos, daqui a pouco a gente faz uma live fazendo churrasco, daqui a pouco a gente faz uma live na praia, vocês vão entendendo alguns mecanismos que vão fazer o canal aproximar mais a gente, sabe? Eu quero que cada um que esteja vendo esse vídeo, cada um que consuma meu conteúdo, se sinta entrando na minha rotina, entrando na minha realidade, entrando na maneira que eu vejo o jogo também, eu acho que elas andam bem próximas uma da outra, né? E por que eu resolvi mudar a maneira de me comunicar? Porque eu acho que no final das contas, o jornalismo, ele se reinventa a cada dia, sabe? E cada vez mais o público tem ferramentas que transformam o jornalista numa figura não tão necessária. As informações chegam de todos os lados, sabe? Não necessariamente vocês precisam de um jornalista. Então, o que eu venho trazer aqui é uma maneira de fazer jornalismo, trazer informações, continuar apurando notícias, mas de uma maneira muito mais leve. Eu acho que a leveza é o grande segredo, sabe? A capacidade de conversar, a capacidade de trocar, mas tudo de uma maneira mais tranquila. Então, convido vocês para essa nova fase do canal. Eu estou muito animado a começar a produzir podcasts para os veículos de áudio, como Spotify e tudo mais. É uma meta até o final do ano. Nas redes sociais do canal, principalmente o Instagram, é uma meta até o final do ano. E tem muita coisa para a gente viver ainda na temporada, né, rapaziada? Agora vamos falar sobre os desafios do Atlético, porque quinta-feira, hoje é segunda, né? Quinta-feira, o canal está indo para o Uruguai para a sua primeira viagem internacional. Cara, vocês imaginam o quão louco isso é? Um canal que começou aqui para ser uma distração no meu quarto. Foi ganhando forma, foi chegando gente. Cada vez mais o público foi se estabelecendo. A gente foi formando uma comunidade, né? Formar uma comunidade é muito importante nesse mundo da internet. Vários inscritos aí são meus amigos. Considero pessoas muito queridas. E eu tenho certeza que muitas pessoas também gostam bastante de mim. E hoje a gente está caminhando próximo, próximo demais. A gente está indo para outro país fazer uma cobertura regularizada pela Comembol. Sabe? É, no final das contas, uma motivação enorme para o maior dos sonhos, né? Porque a gente está realizando essa série de realizações, de sonhos e tudo mais. Mas, no final das contas, é para ver o Atlético campeão, né? É para ver o Atlético levantando mais uma taça. Uma taça que é muito desejada. O Atlético tem uma relação muito especial com a Copa Sul-Americana. Isso não é segredo para ninguém. E viver isso de perto vai ser muito maneiro, sabe? Estou com algumas ideias aqui do que trazer para vocês. Mas, podem ter certeza que, mesmo de longe, vocês vão dar altos rolés lá no Uruguai. Porque, no final das contas, eu vou ser o olhinho de vocês lá. No hotel do Atlético, pelas ruas de Montevidéu, pelos eventos da Comembol, no jogo. Sabe? Então, convido a todos. Participem aqui do canal de maneira ativa. Deixem like, se inscrevam. Sabe? Quem puder deixar uma contribuição, uma colaboração muito relevante. Porque vai ser a sua primeira viagem, né? E eu estou ansioso, cara. É legal, assim. A gente conhecer um lugar novo. A gente conhecer o estádio histórico como centenário. Sabe? E num momento histórico para o clube. Num momento que, se perder ou se ganhar, vai ser lembrado daqui a 15, 20, 30 anos. Então, eu vou poder falar. Eu estive lá. O canal Três Pontos esteve lá. Não sei se o canal Três Pontos vai existir até lá. Mas o Thiago, atleticano e orgulhoso de estar construindo essa história junto com vocês. Vocês podem ter certeza que vai estar lá daqui a 30, 45, 50 anos. Se Deus me permitir, né? Se eu estiver vivo até lá. Mas a Copa do Brasil também é algo que eu quero conquistar demais. Sabe? Estou louco pela Copa do Brasil. Entendo até que para o torcedor, a Copa do Brasil tem um valor maior de estar ali ganhando de um rival mais estabelecido que é o Atlético Mineiro. O negócio é ganhar uma final do Braguetino, que também vai ser muito relevante. Mas ganhar uma final do Galo, do Hulk, do Menin e de tudo mais. Vai ser divertido demais. Poder estar de volta à arena. O canal poder estar de volta à arena no dia 15 de dezembro. É mais um sonho, sabe? Ali sim estar próximo de vocês. Estar ali na Buenos Aires. Estar fazendo a live ali das ruas que são verdadeiramente rubro-negras, sabe? A praça. Cada detalhezinho ali da arena. Porque eu morro de saudade desde março de 2020. Vai fazer quase dois anos sem a arena. Eu estou nessa expectativa enorme. E, cara, ver esse grupo de perto também, né? É um grupo de jogadores que a gente fala diariamente. A gente traz aqui sempre informações, análises e tal. Mas, no final das contas, são humanos, né? Então, vocês viram minha reação quando o Nicão desceu do ônibus. Vocês sabem toda a idolatria que eu tenho com o Abner, com o Thiago Heleno. Ver jogadores assim que eu considero muito especiais, como o Kaiser, como o Terence. É um sonho. Cada vez que eu me aproximo deles, foram poucas vezes, mas cada vez que eu me aproximo deles, eu fico extremamente nervoso, velho. Ver o Nicão, cara. Vocês não têm noção quanto eu tremi quando o Nicão saiu daquele ônibus ali no hotel no Rio. Eu tremia muito, velho. Eu tremia muito, 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 muito. Parecia que, porra, sei lá, eu era, não vou falar uma vara verde, porque verde não, mas eu era aqueles bambus, sabe? Um bambu sozinho, no meio da fazenda. Só fica um bambu. E de lá pra cá, porra, meu Deus do céu, eu tremia muito. Então, eu tenho esse sentimento de idolatria. Eu tenho esse sentimento de torcedor, de admirar muito os caras, sabe? De admirar o que eles fizeram ao longo da temporada, que foi uma temporada muito importante, foi uma temporada muito relevante, foi uma temporada de muitas vitórias pro Atlético. Isso precisa ser sempre lembrado, sempre valorizado. Então, no final das contas, fazendo um resumo de tudo, vocês vão acompanhar as mudanças. A gente vai trazer mais maneiras de estar com vocês, via áudio, via outras redes sociais. O canal quer se aproximar cada vez mais do torcedor do Atlético. Eu espero que o torcedor do Atlético se aproxime cada vez mais do Thiago e do canal. Mas eu quero passar um lado mais Thiago pra vocês, porque eu acho que vocês vão curtir essa troca. E eu sou um cara legal, velho. Às vezes eu pareço meio marrento, mas eu sou um cara legal. E eu quero mostrar uma ida à praia no verão. Quem sabe uma série de vídeos na praia? Quem sabe uma série de lives, porra, num lugar ali que vocês não conhecem aqui em Niterói, que pode ser divertido. A gente vai pensar direitinho, vai desenvolver direitinho. Mas podem ter certeza. Agora não vai ter quadro, agora não vai ter roteiro. Agora vai ser, obviamente, com muito conhecimento, muito embasado, sempre com argumentos, mas também com muita naturalidade, com muita leveza. Valeu? Tamo junto a nós. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá? Não vai ter enrolação esse vídeo não. Forte abraço. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.